Fala galera, eu tô aqui primeiramente pra agradecer todas as mensagens de suporte, toda ajuda necessária, né? Todos os esforços que vocês fizeram pra ajudar meu irmão, minha sobrinha, meu outro sobrinho, né? Conseguir sair de Cambori, a gente tá vendo aí as notícias, quantidade de pessoas que morreram, quantidade de pessoas que continuam, né? Desaparecidas, então eu queria em primeiro lugar agradecer a todos vocês que realmente ajudaram e gostaria de pedir pra gente orar, né? Orar porque quantas vidas, né? Foram perdidas e quantas pessoas estão sofrendo, solterradas e quantas pessoas estão sofrendo, procurando seus entes queridos. A minha cunhada continua lá. Ela, junto com meu irmão, passou a noite inteira com água até o pescoço. Conseguiram, graças a Deus, passar a noite inteira em cima de uma prancha de surf. Mas minha cunhada continua lá. E assim como minha cunhada, muitas pessoas lá estão sofrendo. Então fica aqui a minha solidariedade. O que a gente puder ajudar, vamos ajudar. As buscas continuam. Vamos orar pra essa chuva cessar, né? E pras rodovias serem abertas. E é isso, gente. Uma calamidade. Vamos pedir pra Deus confortar o coração daqueles que perderam, seus entes queridos. E confortar e ajudar a ir nas buscas, né? E agradecer os bombeiros, a comunidade inteira. E agradecer os bombeiros.